Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixa tese sobre detração de pena em razão de recolhimento noturno. Ao analisar o tema 1155 sobre o rito dos recursos repetitivos, a terceira sessão do STJ fixou por unanimidade três teses sobre o reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga para fins de detração de pena privativa de liberdade. Na primeira tese, o colegiado definiu que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser descontado da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. A segunda tese estabelece que o monitoramento eletrônico associado não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão àquelas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento quando o uso do aparelho não for determinado ao investigado. Por último, ficou definida a tese que prevê que as horas de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga devem ser convertidas em dias para a contagem da detração da pena. E se no cômputo total remanescer período menor do que 24 horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. Para o relator do Recurso Repetitivo, ministro Joel Ilan Passiornik, a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga representa significativa restrição à liberdade, o que justifica que o período em que o sentenciado a suportou durante o processo seja descontado da pena a cumprir. O magistrado destacou que essa medida não se confunde com a prisão domiciliar, mas atinge diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de forma parcial ou momentânea. Legenda Adriana Zanotto